Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal com segurança na Serra Gaúcha, onde discutimos e abordamos assuntos da área da segurança privada e pública. E hoje eu vou falar sobre uma tecnologia incrível que pode ajudar e já está em fase de testes em uma cidade do Rio Grande do Sul. O Sistema de Detecção de Disparos de Armas de Fogo, o SDD, ou o Shot Spooter. Você já imaginou se fosse possível saber exatamente onde e quando alguém atira com uma arma de fogo nas ruas? E se a polícia pudesse ser avisada imediatamente e chegar ao local em questão de minutos? Pois é, isso já é uma realidade em algumas cidades dos Estados Unidos e do Brasil, graças ao Shot Spooter. Mas o que é o Shot Spooter e como ele funciona? É o que eu vou explicar neste vídeo para você. Fique comigo até o final e descubra como essa tecnologia pode salvar vidas e tornar as cidades mais seguras. O Shot Spooter é uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos pela empresa Shot Spooter Incorporation. O sistema foi um dos principais responsáveis pela redução do índice de criminalidade em diversas cidades norte-americanas, como Nova York, por exemplo. O sistema se trata de um conjunto de sensores de áudio instalado em áreas urbanas de maneira camuflada. Esses sensores são capazes de detectar e localizar a origem dos disparos de armas de fogo e enviar alertas imediatos para uma central, que por sua vez aciona as autoridades competentes. Mas como os sensores conseguem diferenciar um tiro de outro barulho alto, como um foguete ou uma batida de carro, por exemplo? É aí que entra a inteligência artificial. O sistema usa um algoritmo de computador que analisa o som captado pelos sensores e o classifica como disparo de arma de fogo ou qualquer outra coisa. Mas não é só isso. O sistema também conta com analistas humanos que revisam as decisões do algoritmo em tempo real. Eles escutam as gravações e observam as ondas sonoras produzidas pelos ruídos na tela do computador. Eles também verificam quantos sensores identificaram o som e se ele tem um padrão direcional, pois um disparo só pode viajar numa única direção. Assim que eles confirmam que se trata mesmo de um tiro, eles apertam o botão e enviam as informações para a polícia. Essas informações incluem o número de tiros, o tipo de arma usado, o endereço exato do incidente e até mesmo um mapa com a rota mais rápida para chegar ao local. Tudo isso em menos de 60 segundos. Mas qual é a vantagem disso? Bom, existem várias vantagens. A primeira é que o sistema permite uma resposta rápida e adequada da polícia, aumentando as chances de capturar os criminosos ainda no local e socorrer às vítimas de disparos. A segunda é que o sistema fornece informações imediatas sobre ocorrências que muitas vezes não são registradas pelas testemunhas, seja por medo ou desconfiança na polícia ou por pensar que outra pessoa vai ligar para o 911, o número da polícia nos Estados Unidos. A terceira vantagem é que o sistema melhora as condições de segurança dos policiais que respondem a um incidente munidos de informações críticas sobre a situação que vão enfrentar. A quarta vantagem é que o sistema evita falsos alarmes, reduzindo os custos operacionais e otimizando o recurso. E a quinta vantagem é que o sistema gera dados em tempo real e histórico sobre os disparos de arma de fogo nas cidades, permitindo que as autoridades identifiquem, analisem, priorizem e respondam as tendências gerais de criminalidade. O short-sputter já está em funcionamento há mais de 10 anos em mais de 50 cidades norte-americanas, como Los Angeles, Washington, Chicago, Boston e São Francisco. E os resultados são impressionantes. Só em Nova York, por exemplo, o sistema ajudou a reduzir os homicídios em até 40%. Em outras cidades, o sistema ajudou a reduzir a incidência de tiros em até 70%. No Brasil, o sistema já funciona em fase de testes em Canoas, no Rio Grande do Sul, e em breve estará em funcionamento no Rio de Janeiro. A expectativa é que o sistema contribua para tornar as metrópoles brasileiras mais seguras e inteligentes, alinhadas com as melhores práticas internacionais de segurança pública. E aí, o que você achou do short-sputter? Você acha que essa tecnologia deveria ser implantada em mais cidades do Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Tchau!